Eu sonhei com o mundo, em que todas as minhas eram gostosas e andava pelada Que bordo nasciana ruim arbusto, e que dinheiro não valia nada Eu sonhei com o mundo, em que todas as minhas eram gostosas e andava pelada Que bordo nasciana ruim arbusto, e que dinheiro não valia nada E eu fumo maconha mesmo, e daí? Gosto muito de buceta E daí? Nem quero saber o futuro, e daí? Pega sua canoa e deixa minha fluida E eu nem preciso de remo, e daí? Sou guiado pelo vento E daí? Nem quero ir pra propriedade, e daí? Nem vende blá blá blá, porque hoje eu vou me divertir Sabe como é? Tem que ter as prioridades, primeiro vem a diversão, depois responsabilidade Amanhã eu resolvo, tem minha vida inteira, e se eu morrer hoje, morri feliz da minha maneira Puta que pariu, no chito tem que ter juízo, como que vamos fazer nosso trampo ser produtivo Se eu tô sempre pensando em trabalho e produção, e você tá muito doido querendo ficar louco Falco alimenta a alma, então me deixa beber, e se tiver problema o empresário vai resolver Meu empresário, é imaginário, existe não, resolve com ele no mundo da imaginação Fumo mal, bolo vermelho, e daí? Não uso cueca nem cinto, e daí? Ando no centro sem camisa, e daí? Viagem de negócio só se for pra wikiki Eu sonhei com o mundo, em que todas as minhas eram gostosas e andava pelado Que boldo nascia na rua e arbusto, e que dinheiro não valia nada Eu sonhei com o mundo, em que todas as minhas eram gostosas e andava pelado Que boldo nascia na rua e arbusto, e que dinheiro não valia nada Quem se preocupa se ocupa perdendo tempo demais Vida leva as paradas mais rápido do que trás Jornais, novela, tv, coisas para as que você Perde um tempo precioso que não volta nunca mais Tô preocupado em viver, tenho muito o que aprender E o que aprendo em livros não se compara aos rolés joviais Minha vida é baseada, toda ela baseada Embaseados, perfumados, tudo em fatos reais Por isso despreocupado, de rolés saio embrasado Concentro o centro da minha atenção, coisas não virtuais Hoje eu vou dar uma gastada, não quero saber de nada Da meu copo, rolo base, solto o beat a nós que é mais Eu sonhei com o mundo, em que todas as minhas eram gostosas e andava pelado Que boldo nascia na rua e arbusto, e que dinheiro não valia nada Eu sonhei com o mundo, em que todas as minhas eram gostosas e andava pelado Que boldo nascia na rua e arbusto, e que dinheiro não valia nada Rapaz, Chino Porra, Chino, caralho, brother Você tem que ter responsabilidade, Chino Porra, mané, furou de novo, meu irmão Você não pode continuar assim Pô, terceira vez que eu marquei contigo, cara Pô, eu tô esperando lá mó tempão, meu irmão Só nessa de MC, poeta Pô, tá achando que dinheiro é o que, irmão? Papel higiênico? Pô, tá achando que dinheiro é o que, irmão? Papel higiênico? Pô, vai se forguer, pai Vai morar, meu irmão Usando roupa que é o mesmo Porra, mas nem mudar, cara Depois reclama, irmão Tô me escuro de todo mundo, tá ligado? Geraldo tá borrado contigo Porra, acorda três horas da tarde todo dia, irmão Tô indo almoçar, tu tá acordando, tá ligado? É foda, irmão Como é que a gente vai fazer o trampo, tá ligado? A gente tem que gravar, irmão Tem que fazer copa Tem que registrar os bagulho É que nem eu fazer uma coisa séria Pô, irmão, perde credibilidade, tá ligado? Não é mais criança, não, cara Aí é foda Que não faz nada da vida Fica só fumando maconha, bebendo Bando sem nada pra fazer Não tem quem, não? Vai achando aqui, porra Pô, de rapaz que é família Vai cuidar dos seus dentes, rapaz Descovou o dente ontem de dormir? Tino não vira as costas pra mim quando eu tinha falado Tino!